Olá, meu nome é Jack Santos e nesse vídeo eu vou falar a respeito da Shopee Modo Férias. Aprenda como pausar a sua loja. Se era essa informação que você estava procurando, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu fiz um vídeo sobre esse assunto em 2020 e desde então a Shopee já fez várias alterações aqui na Central do Vendedor e por isso o caminho para fazer essa ativação mudou. Eu vou compartilhar com vocês agora o local correto para você ativar o Modo Férias atualmente. Aqui na Central do Vendedor vem aqui na opção Loja, Configurações da Loja e em seguida você vem aqui em Modo Férias e a única coisa que você precisa fazer é apertar esse botão aqui e clicar em seguida em Prosseguir. Então para ativar o Modo Férias é só isso que você precisa fazer. Contudo, antes de fazer essa ativação, eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo para você entender como que funciona o Modo Férias. Eu vou deixar ele para você aqui no card e na descrição do vídeo e também que você assista a esse outro vídeo respondendo um questionamento frequente dos vendedores sobre o quão prejudicial pode ser para a sua loja colocar ela no Modo Férias atualmente. Você precisa entender como realmente funciona antes de tomar essa decisão. E é claro, também vou deixar para você esse vídeo aqui no card e na descrição do vídeo. Então, espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho